Música Inicialmente eu quero cumprimentar a Comissão Nacional da Verdade e eu sou Célio Clareda Silva, fui presidente da CEL no período da repressão, mas estou aqui como voluntário da OCIPE Guarani, junto com o cacique Simão, ex-cacique e hoje é presidente da OCIPE Guarani, lá da comunidade Avá Guarani de São Miguel do Iguaçu. Por que nós estamos aqui? Porque realmente nós temos que fazer valer o direito da verdade. E como aqui foi praticamente evocado aqueles grandes companheiros nossos que perderam as suas vidas, eu queria deixar para a Comissão da Verdade uma coisa muito interessante. O Espírito de Verdade disse a Allan Kardec, em relação, quando a gente tinha que interpelar um morto, que nós deveríamos rejeitar nove verdades a aceitar uma mentira. Isso era um paradigma da verdade para a aceitação da manifestação dos mortos. E como aqui foram evocados eles, e não foram evocados os espíritos de centenas de índios que foram mortos no nosso estado e no nosso país, vamos dizer assim, não só pela ditadura militar, porque nós estamos aqui querendo colocar na Comissão da Verdade um fato muito interessante. O fato de que foram deportados para o Paraguai, sob comando da Itaipu, do Costa Cavalcante, da FUNAI, e para o Paraguai, centenas de índios, para que eles não recebessem a indenização das terras que ocupavam aqui. Nós estamos baseados em vários laudos antropológicos da FUNAI, que garante que de Foz de Iguaçu a Guaíra nós temos mais de 260 sítios arqueológicos. Nós estamos fundamentados em documentos que foram encaminhados, de denúncias que foram feitas, que aliás gerou a prisão do Juvencio Mazarolo, mostrando a denúncia de que os índios estavam sendo deportados para o Paraguai, mostrando a denúncia de que havia um aditivo nos contratos da Itaipu para um financiamento da Itaipu, o respeito às comunidades indígenas. E quero fazer aqui uma menção de que nós consideramos, como indianista, e os índios consideram que esta gestão do Samec foi a melhor gestão que houve na Itaipu. porque resgatou alguns direitos desses índios. Mas nós temos na aldeia Avá Guarani, São Miguel, hoje, ainda vivendo, o Chamui Guilhermo, que ele está fazendo, o ano que vem, 120 anos de idade. Ele foi um homem que nasceu na aldeia São João Velho, lá dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Ele ainda está vivo, com pouca energia, mas nos pediu que nós trouxéssemos... que nós trouxéssemos a necessidade de se falar do crime que se fez, que a ditadura fez contra os índios guaranis. E ainda se faz, hoje ainda, gente. A Comissão da Verdade tem que olhar para os índios. Na minha veia corre sangue tupinambá, não é sangue guarani, mas eu trago aqui esse meu irmão para falar para vocês algumas coisas que é necessário que sejam ditas. É necessário que sejam ditas, e é necessário que a Comissão da Verdade abra essa caixa preta de informações que tem, e me folgo aqui em ver o nosso amigo Cabral, que é fruto dessa ditadura, foi pisado por essa ditadura, e que faz parte da Itaipu hoje. Fogo aqui em saber que tem companheiras da Itaipu na Comissão da Verdade, porque, quem sabe, a Itaipu tenha que cortar na carne, por imposição da verdade, os crimes que foram feitos no passado. Porque a criação do INCRA, em 1970, a atuação do INCRA, tirando colonos das terras do Parque Nacional do Iguaçu, jogando nas áreas que seriam alagadas, titulando esses colonos para eles receberem a indenização, e aos índios não foi indenizado nenhum, nenhum palmo de terra. E hoje nós lutamos para que os índios tenham local para sobreviver, gente. Hoje eles estão vivendo em 231 hectares de um documento que o INCRA deu, onde era 8.332 hectares, e nós temos esses documentos, e queremos passar para a Comissão da Verdade. Só não temos aqui, porque nós fomos pegos por essa reunião de hoje, de improviso. Nós não estávamos preparados com esses documentos, mas assumimos, enquanto OCIPE Guarani, autorizada em 2008, pelo Ministério da Justiça, a trazer esses documentos, os documentos que nós já mandamos para o Tribunal de Haia, para tentar buscar o apoio da verdade, apenas o apoio da verdade. Eu passo aqui a palavra para o ex-cacique Simão, para que ele fale o que vem do seu coração, do seu povo, que eu acho que é mais autêntico do que a minha fala para vocês.